A seguir, veremos todos os detalhes das capacidades dos submarinos diesel elétrico da classe Riachuelo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e receba todas as próximas atualizações do canal. Dedo no like e vamos ao vídeo! O projeto dos submarinos convencionais brasileiros é baseado no modelo francês Corpene, porém a versão nacional é maior. Enquanto o Scorpene mede 66,4 metros, com 1.717 toneladas, os submarinos brasileiros têm 71,6 metros, com 1.870 toneladas, acomodando uma tripulação de 35 militares e com um raio de alcance maior, dadas as dimensões continentais do Brasil. Esses 5 metros a mais, possibilitam maior capacidade de combustível e mantimentos, dando assim maior autonomia de navegação. Os submarinos da classe Riachuelo podem chegar a 400 metros de profundidade e têm capacidade operativa de até 70 dias no mar, podendo ficar submersos por até 5 dias, sem necessidade de vir à tona para adquirir oxigênio para os motores a diesel. No motor diesel elétrico, a hélice é movida por uma turbina alimentada por um gerador elétrico, que, por sua vez, recebe energia de baterias. Quando as baterias se esgotam, cerca de 3 horas e meia em velocidade máxima, o motor a diesel é acionado para recarregá-las e manter o funcionamento. Mas o uso do motor a diesel demanda oxigênio e o submarino precisa usar um snorkel para adquirir ar puro na superfície, deixando a embarcação exposta a radares e sonares. Embora um procedimento normal de qualquer submarino convencional expor o snorkel acaba denunciando a presença da embarcação. Em tempos de guerra, é quando o aparelho fica vulnerável a inimigos. Pousado no fundo do mar, sem movimentar o motor, o riachuelo pode ficar até um dia sem trocar o oxigênio. No caso do submarino nuclear, não há esta limitação, já que o reator nuclear pode mantê-lo indefinidamente debaixo d'água. Composta por 35 homens, a tripulação é treinada a exaustão para prevenir vazamentos e alagamentos. Uma simples fissura pode levar à tragédia. No caso dos submarinistas, significa ter uma morte lenta e agonizante, como aconteceu com os 44 marinheiros argentinos, do submarino Ara San Juan. Qualquer emergência a bordo, a tripulação tem de reagir no prazo máximo de 30 segundos. Se a tripulação não conseguir, corre o risco de perder o submarino. No mar, a temperatura é mantida em torno de 20 graus Celsius, para evitar o aquecimento dos sistemas. Depois da água, o fogo é o maior risco a bordo. O submarino brasileiro é praticamente idêntico a seu irmão francês da classe Scorpene. Mas foi modificado para atender à necessidade de patrulhar a extensa costa de 7,3 mil quilômetros, que exige maior autonomia da plataforma. Assim, os paióis de alimentos e combustível e as acomodações foram ampliados. Em comparação, trata-se de um submarino com muito mais capacidades que os atuais da classe Tupi. A classe Riachuelo possui uma autonomia muito maior, pode submergir mais profundamente e cobrir uma distância de 13 mil milhas, a uma velocidade de 8 nós, podendo chegar a 20 nós, ou seja, pode navegar por mais de 24 mil quilômetros. Na classe Tupi, os submarinos possuem 16 torpedos para serem lançados em 8 tubos. Já na classe Riachuelo, a embarcação tem capacidade de levar 18 torpedos, e mais 8 mísseis ISOCSM-39 em 6 tubos de torpedo, ou seja, tem muito mais capacidade. Além disso, chega a 400 metros de profundidade, enquanto Tupi vai a cerca de 300 metros. O submarino da classe Riachuelo também utilizará o torpedo pesado F-21, que tem um poder computacional muito alto, o que lhe dá excepcional capacidade de processamento em tempo real. O torpedo se beneficia de um avançado sistema de missão e maior autonomia. Essas características técnicas ampliam enormemente as possibilidades de emprego tático com excelente capacidade de discriminação de alvos, especialmente em ambientes difíceis. O torpedo pesado F-21, possui alcance e velocidade excepcionais, e foi planejado para evoluir tanto pelo fundo do mar como em áreas costeiras muito ruidosas e muito densas no tráfego marítimo. O sonar que equipará a classe de submarinos brasileiros, será o Tales S-Cube, sistema sonar totalmente integrado, de última geração para submarinos de ataque equipados com propulsão convencional. Em uma profundidade de 200 metros abaixo da superfície, o cilindro de aço de 6 metros de diâmetro que reveste a embarcação, recebe pressão de 206 quilos por metro quadrado. No ambiente confinado, tudo se propaga com rapidez, crises nervosas, vírus e odores de comida. Frituras, por exemplo, são evitadas no cardápio, bem como, temperos fortes, como cebola e alho. Somente 10 países em todo o mundo, incluindo o Brasil, fabricam submarinos convencionais. E apenas 5 países, atualmente, produzem submarinos nucleares, time ao qual o país irá se juntar dentro de mais alguns anos. Os submarinos desenvolvidos pelo PROSUB são considerados um marco para a marinha brasileira. A expectativa é de que os 4 submarinos convencionais estejam integrados à frota do país até o ano de 2024. Assim, eles se unirão aos 5 modelos mais antigos que operam atualmente, 4 submarinos da classe Tupi, Tupi, Tamoio, Timbira e Tapajó, e um da série Tikuna. Como dito anteriormente, os submarinos convencionais, com propulsão diesel elétrica, têm a capacidade de ocultação periodicamente quebrada, uma vez que necessitam se posicionar próximo à superfície do mar, para aspirar atmosférico, em determinados intervalos de tempo. Esse procedimento é necessário, para permitir o funcionamento dos motores diesel e renovação do ar ambiente. Nessas horas, em função das partes expostas acima da água, tornam-se vulneráveis, podendo ser detectados por radares de aeronaves ou navios. Já o submarino nuclear, pode ficar submerso por um tempo muito maior, pois não precisa vir à tona para alimentar seu sistema de propulsão, dependendo apenas da capacidade de seus suprimentos e de sua tripulação. O valor total estimado pela marinha para os 4 submarinos convencionais é de 100 milhões de euros. O ProSub foi lançado em 2008 e contempla, além dos submarinos, a construção de um complexo de infraestrutura industrial e de apoio à operação, o Complexo Naval e Industrial de Itaguaí. O complexo engloba o estaleiro de construção e o estaleiro de manutenção, a base de submarinos da Ilha da Madeira, o Complexo de Manutenção Especializada e a Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas, no município de Itaguaí, região metropolitana do Rio. São cerca de 700 empresas envolvidas na produção de componentes, com 300 projetistas na fase atual, devendo chegar a 600 no auge do programa, em um total de 1.900 funcionários ligados à empresa Itaguaí Construções Navais. A simples presença de submarinos modernos e bem equipados defendendo o mar territorial do Brasil, tem enorme efeito dissuasório, pois o custo de um ataque naval por parte de um país com maior poder militar do que o Brasil seria altíssimo, já que o submarino da classe Riachuelo, certamente conseguirá afundar em vacações valiosas do inimigo. Veja também os outros vídeos do canal, que eu separei para você na tela final e nos cards do vídeo. Até a próxima! E aí